Quando Deus Criou as Mães Diz uma lenda que o dia em que o bom Deus criou as mães, um mensageiro se cercou dele e lhe perguntou o porquê de tanto zelo com aquela criação. Em que afinal de contas ela era tão especial? O bondoso e paciente pai de todos nós lhe explicou que aquela mulher teria o papel de mãe, pelo que merecia especial cuidado. Ela deveria ter um beijo que tivesse o dom de curar qualquer coisa, desde leves machucados até namoro terminado. Deveria ser dotada de mãos hábeis e ligeiras, que agissem depressa preparando o lanche do filho, enquanto mexesse nas panelas para que o almoço não queimasse. Que tivesse noções básicas de enfermagem e fosse catedrática em medicina da alma. Que aplicasse curativos nos ferimentos do corpo e colocasse bálsamo nas chagas da alma ferida e magoada. Mãos que soubessem acarinhar, mas que fossem firmes para transmitir segurança ao filho de passos vacilantes. Mãos que soubessem transformar um pedaço de tecido quase insignificante numa roupa especial para a festinha da escola. Por ser mãe, deveria ser dotada de muitos pares de olhos. Um par para ver através de portas fechadas, para aqueles momentos em que se perguntasse o que é que as crianças estão tramando no quarto fechado. Outro par para ver o que não deveria, mas precisa saber. E naturalmente, olhos normais para afitar com doçura uma criança em apuros e lhe dizer Eu te compreendo. Não tenhas medo. Eu te amo. Mesmo sem dizer nenhuma palavra. O modelo de mãe deveria ser dotado ainda da capacidade de convencer uma criança de nove anos a tomar banho. Uma de cinco a escovar os dentes e dormir quando está na hora. Um modelo delicado com certeza, mas resistente. Capaz de resistir ao vendaval da adversidade e proteger os filhos. De superar a própria enfermidade em benefício dos seus amados e de alimentar uma família com o pão do amor. Uma mulher com capacidade de pensar e fazer acordos com as mais diversas faixas de idade. Uma mulher com capacidade de derramar lágrimas de saudade e de dor. Mas ainda assim, insistir para que o filho parta em busca do que lhe constitua a felicidade ou signifique seu progresso maior. Uma mulher com lágrimas especiais para os dias da alegria e os da tristeza. Para as horas de desapontamento e de solidão. Uma mulher de lábios ternos que soubesse cantar canções de ninar para os bebês e tivesse sempre as palavras certas para o filho arrependido pelas tolices feitas. Lábios que soubessem falar de Deus, do universo e do amor, que cantassem poemas de exaltação à beleza da paisagem e aos encantos da vida. Uma mulher. Uma mãe. Ser mãe é missão de graves responsabilidades e de subida honra. É gozar do privilégio de receber nos braços espíritos do Senhor e conduzi-los ao bem. Enquanto houver mães na terra, Deus estará abençoando o homem com a oportunidade de alcançar a meta da perfeição que lhe cabe. Porque a mãe é a mão que conduz, o anjo que vela, a mulher que ora, na esperança de que os seus filhos alcancem felicidade e paz. Deus estará abençoando o Senhor. Mãe, hoje eu descobri que eu cresci É que de repente eu me vi Tão sozinho na estrada Mãe, hoje eu precisei de você Eu não sabia o que fazer Me vi de mãos atadas Mãe, o que é que a gente faz Quando o sucesso não traz A paz que a gente procura Mãe, hoje aqui sozinho eu rezei Aqui no meu cantinho eu chorei E chorando fiz uma jura Juro que a partir de hoje Vou ficar mais perto do teu sentimento Vou ficar mais perto, mãe, do teu amor Juro não deixar jamais a minha ambição Falar tão mais alto que meu coração Se minha riqueza, mãe, é o teu amor Mãe, me dá teu colo, mãe Mulher que adoro, mãe Se existo, devo a ti e meu respirar Mãe, tão puro amor de mãe Que às vezes não me vem Palavras pra expressar Mãe, pra ti conjugo o verbo amar Mãe, teu conselho me orienta Teu carinho me alimenta Da paz, do amor, da esperança Mãe, hoje eu sou um homem, eu sei Mas às vezes que eu chorei Não passei de uma criança Mãe, o que é que a gente faz Quando o sucesso não traz A paz que a gente procura Mãe, hoje aqui sozinho eu rezei Aqui no meu cantinho eu chorei E chorando fiz uma jura Juro que a partir de hoje Eu vou fazer meu tempo Vou ficar mais perto do teu sentimento Vou ficar mais perto, mãe, do teu amor Juro não deixar jamais a minha ambição Falar tão mais alto que meu coração Se minha riqueza, mãe, é o teu amor Mãe, me dá teu colo, mãe Mulher que adoro, mãe Se existo devo a ti e meu respirar Mãe, tão puro amor de mãe Que às vezes não me vem Palavras pra expressar Mãe, pra ti conjugo o verbo amar Mãe Mãe, o teu amor é o maior amor do mundo Mãe, seu afago me acompanha Desde os meus primeiros movimentos Sua paciência me revelou como viver Com carinho me cedeu o dom de falar Com a esmeralda delicadeza Ajudou-me a ficar de pé E com cautela me deu segurança Para que eu firmasse os primeiros passos Sua mão que acariciava também Me amparava Guiando-me rumo à vida A sua carícia da sua voz Me ensinou-me o caminho a trilhar Com orgulho Passou-me em segurança De que um dia eu iria brilhar Hoje contemplo O seu rosto cansado Envelhecido Porém não menos belo Ou menos terno Do que nos tempos em que eu era criança Veja no seu olhar O orgulho estampado Quando olhas para mim Mas o que tu não sabes, mãe É que o orgulho que tens É fruto do seu amor Sublime amor que conduz-me até aqui Que me fez tudo o que eu sou Deu-me tudo o que eu tenho E se hoje brilho É porque estive acompanhado Desde o momento em que fui gerado Pelo brilho da maior estrela A estrela de brilho maior Que resplandece para mim Mais do que o sol Que és tu, mãe Como posso alcançar palavras Gesto Ou toda a riqueza do mundo Que te dei merecido agradecimento A altura do seu amor Por ter você na minha vida E de ti o amor maior do mundo A altura do seu amor Posso apenas te dizer muito obrigado Por ter você já ao nascer Jamais vou te deixar E se um dia precisar Quero estar ao seu lado Te digo com todo carinho Te amo, mãe Você Você é tudo para mim Como recompensar Por me dar o teu amor O amor de mãe Que é Maior amor do mundo Feliz dia das mãos 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 Tchau.